Está aberta oficialmente a 16ª edição do Alegua Ativa aqui na cidade de Itapazim. O nome da minha mãe é Marcolina Xavier Pissarra e o meu nome é Luana Godinho Reis. A Luana procurou o atendimento à Defensoria Pública para solicitar a retificação do registro de nascimento dela. Porque no 6º de nascimento da minha mãe tem Pissarra e o meu tem Godinho. E eu não tenho o sobrenome da minha mãe. Eu vim regularizar a guarda do meu filho, que não estava na minha mão, estava na mão da mãe. Hoje estamos mais uma vez em parceria com o Alegua aqui na cidade de Itapazim. Oferecendo assistência jurídica integral e gratuita à população que dela necessita. Atendemos demandas na área de família, tais como pensão de letícia, divórcio, guarda e também orientação na área cível e também na área criminal. Caso a demanda possa ser solucionada hoje, nós damos entrada no processo junto ao Poder Judiciário na mesma hora. E fui muito bem atendido. E vai ajudar eu para uma coisa que eu estava há muito tempo atrás de resolver. Vocês estão dando muito parabéns. E vai ajudar eu para uma coisa que eu estava há muito tempo atrás de resolver. E vai ajudar eu para uma coisa que eu estava há muito tempo atrás de resolver.